Novo Call of Duty 2024 de nome, Black Ops Golf War, se passa na Guerra do Golfo, vai entrar Day One no Game Pass, galera. Isso mesmo, eu estou trazendo aqui novas informações sobre esse assunto. Fala caixistas, sejam bem-vindos ao canal LoadingXS, galera. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, aqui é o Teava Notícias sobre o nosso Xbox e o mundo dos games. Mas antes de trazer a nossa notícia... É, meus amigos, o novo Call of Duty vai entrar diretamente no Game Pass Day One e também os outros jogos da franquia. Eu estou trazendo aqui novas informações sobre esse assunto para vocês aqui nesse vídeo. Então já aproveite aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago aqui. E também se torne membro do canal, que assim você ajuda o canal a se manter e eu a continuar este trabalho aqui no YouTube, beleza? Então, sem mais delongas, galera, vamos aqui à matéria que fala exatamente sobre esse assunto. Vamos lá! Tá aí! Call of Duty 2024 será lançado Day One no Game Pass. Isso mesmo, afirma o Wall Street Journal. Vamos ver isso aqui, galera. A Microsoft decidiu adicionar a próxima parcela de Call of Duty ao Xbox Game Pass. O Wall Street Journal relata que a Microsoft anunciará que Call of Duty chegará ao serviço de assinatura de jogos durante o Xbox Game Showcase da empresa em 9 de junho. Pois é, muitos rumores falavam que isso não seria possível e que a Microsoft iria rever a estratégia de lançá-los Day One. Bem, todos os rumores fracassaram, galera, sobre isso. E segue o que sempre a Microsoft disse. Jogos da Activision Blizzard chegarão ao catálogo Game Pass no dia do lançamento. Então tá aí, a Microsoft tá mantendo a palavra. Os jogos da Activision Blizzard vão chegar no catálogo Game Pass. Bem, o breve relatório do Wall Street Journal deixa claro que a Microsoft planeja cobrar extra pelo jogo Call of Duty dentro do Game Pass. Nem se a empresa aumentará a sua taxa de assinatura do Game Pass. Ele não deixa claro o Wall Street Journal. Mas a Activision está atualmente planejando o lançamento do Call of Duty no final de outubro. Que há rumores que serão ambientados durante a Guerra do Golf dos anos 90. Bem, galera, eu trouxe um vídeo aqui falando sobre um novo plano que a Microsoft planeja para o Game Pass. Onde esse plano vai do mais barato ao mais caro, em que o mais barato você terá jogos com anúncios no jogo. E o mais barato, mais caro, você terá jogos sem anúncio, com mais jogos ainda no catálogo. Eu trouxe esse vídeo, tá? Eu vou deixar aqui no card. Eu recomendo que vocês assistam para vocês não caírem em tiras na internet. Porque esse vídeo está claramente explicando quais são os planos da Microsoft para o novo serviço Game Pass após a entrada dos jogos da Activision Blizzard. E agora que a Microsoft pretende trazer jogos com anúncio. Trazendo aí mais dinheiro para os desenvolvedores que desenvolvem esses jogos também. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. A Microsoft realizará seu grande showcase do Xbox em 9 de junho. Com caos e dúvidas especial logo após o término do show principal. Rumores apontam que a Microsoft está planejando anunciar o novo jogo do Gears of War durante o show. A vitrine também incluirá uma série de datas de lançamentos para os próximos jogos do Xbox. Como o Fly Simulator, Microsoft Fly Simulator 2024. Avala de Indiana Jones, o Grande Circo. Lembrando que esse Microsoft Fly Simulator 2024 é um outro jogo, tá galera? Não é uma expansão, nada disso. É um outro Fly Simulator. Pois é. Bem, galera. Então o que a gente pode tirar daqui? A Microsoft vai adicionar sim. Caiu por terra os rumores que estão rolando aí. Que a Microsoft não vai lançar mais jogos Game One da Activision Blizzard no catálogo. Vai lançar sim. Ela vai manter a palavra dela. O que planejado desde o início. Mas ela vai fazer mudanças no serviço Game Pass. Essas mudanças já eram previstas, galera. Porque olha só. Você veja bem. Você vai ter aí jogos do Xbox Game Studios, jogos da Bethesda e jogos da Activision agora no catálogo. Ou seja, ela deve mudar até o visual do layout do Game Pass na dashboard do Xbox. Porque vamos ter aí esses jogos de peso dessas desenvolvedoras, desses estúdios, no catálogo do Game Pass. Agora tudo num só. E você veja bem. Vai entrar jogos de peso no serviço do Game Pass, como o Call of Duty Day One. Quanto a gente está pagando um Call of Duty aí? Tá? Um preço cheio. Bota aí quase uns 400 reais. O MW2 eu paguei 390 na época. Então, galera. É mais do que compreensível que a Microsoft pretenda sim mudar completamente o seu plano do Game Pass. E fazer um aumento de preço para aqueles jogadores que querem mais jogos nesse catálogo, nesse catálogo, nesse plano, tá? E também não ter jogos com anúncio, tá? Porque o mais barato seria com um tamanho menor de catálogo e com jogos com anúncio. Então, a Microsoft planeja trazer isso. Eu vou botar o meu vídeo aqui. Eu vou deixar no card. Eu recomendo que vocês assistam, tá? Esse vídeo que é muito legal. Está bem informativo sobre isso, galera. Bem, então, galera. Eu acho que não é de tão absurdo que vá ser esse aumento, tá? Quanto nós estamos pagando no Game Pass hoje? Tá? Assinatura Ultimate. 59,90, 60 reais, não é? Então, é bem capaz que a Microsoft aumenta para ir para 69,90, para 65 reais. Eu acho mais provável 69,90. Ainda é um preço muito viável para a gama de jogos no catálogo que é incrível. Temos grandes jogos que foram adicionados no catálogo, tanto do Xbox Game Studios, quanto de terceiros. Então, a gente está falando aí, galera, de um serviço que tem uma abrangência enorme e tem também, claro, grandes desenvolvedores e estúdios lançando seus jogos no serviço. Então, eu acho super de boa se ela aumentar para 69,90. Entendeu? Eu acho que vai chegar a esse preço. Eu acredito que seja esse preço aí, tá? Para o plano aí que vai incluir jogos sem anúncios, tá? Bem, vocês deem uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui no card, que vocês vão entender tudo deitinho que a Microsoft planeja para o futuro do Game Pass, beleza? Bem, galera, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês, trazendo aí informações sobre o novo Call of Duty e os jogos da Activision que entrarão no serviço do Game Pass, tá? Eu acho que é muita ansiedade, todo mundo está ansioso, tá? Os jogos da Activision chegando ao catálogo. Isso vai acontecer. Está demorando, mas vai acontecer. Referente à nuvem, tá, galera? Eu acho que não vai ser agora que a Microsoft deve colocar os jogos da Activision na nuvem. Porque ainda tem aquele probleminha lá com a Ubisoft, né? A Ubisoft quer mais dinheiro, a Microsoft não quer pagar mais, né? Para a Ubisoft. Então, porque ela é dona, então a Ubisoft, por ter os direitos de nuvem, ela quer cobrar mais, quer cobrar da própria dona. E ela pode fazer isso. Então, a Microsoft está tentando entrar num acordo aí com a Ubisoft para poder trazer os jogos da Activision na nuvem. Então, isso deve demorar um pouquinho, mas a Microsoft já está mexendo os pauzinhos dela. Ela vai, provavelmente, fazer o marketing do novo jogo da Ubisoft, que é o Assassin's Creed Shadows, né? Que se passa no Japão. Então, pode ser que isso aí já seja uma artimanha, né? Uma estratégia da Microsoft para poder trazer aí um acordo com a Ubisoft e trazer alguns jogos da Activision para a nuvem. Quem sabe? A gente não sabe o que está rolando por baixo dos panos lá na Microsoft, né? Então, o que a gente tem que fazer mesmo é esperar e não cair, tá? Em fake news e, claro, mentiras que estão rolando nas redes sociais, beleza? E nem nos canais do YouTube que a gente sabe muito bem que não gostam do Xbox. Bem, galera, deixa nos comentários a opinião de vocês sobre esse assunto. E aí, está entusiasmado para ver que a Ubisoft é sendo lançada o Day One no Gamepad? Pois é, o que vocês acham aí sobre esse novo plano, esse possível novo plano do Gamepad, em que vai ter um mais barato e um mais caro? Diz aí a opinião de vocês sobre isso. Eu já dei a minha opinião, eu acho super de boa ela manter, fazer dois planos separados, um mais caro, tá? Com jogos, mais jogos no catálogo e também sem anúncios e um mais barato para aqueles que vão jogar com um número menor de catálogo e com jogos com anúncio. Eu, com certeza, eu vou pagar sem anúncios, né? Se for aí a base do preço que eu falei, 69,90 e tal, eu vou pagar tranquilamente porque, ainda assim, é vantagem pelo custo-benefício que tem o fato de a gente não gastar nenhum centavo a mais por esses jogos, né? Porque é muito jogo, né, galera? Fica falando que está sem jogo no Gamepad, realmente é um absurdo. Bem, galera, deixe nos comentários a opinião de vocês, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu quero aqui e também se torne membro do canal, que assim você ajuda o canal a se manter e eu continuar a se trabalhar aqui no YouTube, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus e fui!